Boa beleza, morcegos e morcegos da nossa League of Shadows, seja bem-vindo, galera, ao nosso Dead Vision, episódio 5, eu acho. E, galera, no último episódio nós aumentamos ali a ala tecnológica e hoje a gente vai ver aí se a gente aumenta a outra ala, tá beleza? E eu tô com um mano assassino, você fala aí? E aí, galera, e aí, monta aí, a gente vai ver a área de segurança agora, rapaz. Segurança? Você tá de Naruto, velho? É quase isso, né, rapaz? Isso aqui é a roupa que veio de pré-venda pra quem comprou. Ah, ostentação. E, galera, é o seguinte, ó, o Assassin também tá gravando a visão dele, então eu recomendo que vocês façam nesse exato momento, vai no canal dele, tá na descrição, dá play no vídeo dele, na visão dele e na minha visão do episódio 5 ao mesmo tempo. Muta um, escuta só uma visão e vai assistindo as duas, é muito da hora fazer isso, tá beleza? Então, galera, vamos nessa, 5 mil likes no mínimo pra essa treta continuar, delícia, e partiu, velho, eu sou o homem dos ternos, velho, olha lá, eu vou fazer essa tatuagem no meu pescoço na vida real, o cara vai ficar muito louco. Então, vamos nessa, cara, cadê? Pra onde que a gente vai? Beleza, vamos fazer o seguinte, antes de tudo, galera, a gente liberou no último vídeo uma habilidade nova de tecnologia, que eu vou colocar agora, que é a torreta. Torretinha, cadê ela? Tecnologia, tá aqui, ó. Faz o seguinte, ô, monta, substituir a de torreta pela de cura que tu tem e eu fico com a de cura. Eu quero substituir o quê? É o que eu quiser, velho. Ô, louco, então tira do escudo. Tô brincando, tá aqui, ó, pronto. Ah, na moral, velho, o escudo é bem bosta. Troca pelo escudo. Troca se eu quiser, velho. Ô, louco, olha esse monto. Não sou obrigado até... Tipo, reparou o vídeo. Beleza, cara, tá aí. Vamos lá, então, eu peguei a granadeira, então. Vamos lá. Então, vamos que vamos, cara. Ala azul, deixa eu ver aqui o mapa. É... Lá em cima, a linha azul, missão. É o posto, controle, túnel, Lincoln? Isso, esse aí, meu. Vamos marcando. Concerta aí. Tô ouvindo. Vamos, agora. Tô ouvindo. O túnel vai inundar, a rota de fornecimento já era e um monte de pessoas morrem. Temos a confirmação de que Benítez está lá no meio. Precisamos daquele local seguro e Benítez de volta aqui na base. É, rapaz, precisamos do Benítez. Esse Benítez não é o negócio do Chaves, o corpo do Benítez? Acho que não, hein, rapaz. Cara, eu tenho certeza que muito moleque não entendeu a piada, velho. Eu fico tão triste com isso, cara. Moleque, cara, assiste Chaves, velho. Chaves é vida, mano. É cultura, é ensinamento. Só a galera acima de 18 que entendeu essa. Exato, né? Ó, tem inimigo aí na frente, mano. Tem inimigo aí na frente. Ai, que porcaria. O personagem já tem mania de ficar apertando... Aí. Eu vou testar a torreta. Ah, arremessa. Tem que arremessar em cima deles. Tá. Ih, peraí, peraí que eu tô sem. Peraí. Não arremessa ainda, não. Ó, eu vou correr pra cá. Corri. Volpou, volpou. Não, por que que você pôs, viado? Eu não fiz nada, não. Eles começaram a atirar em tudo. Ele tava escondido. Ah, não entendi essa, não. Ó, tem um vindo, tem um vindo. Porradeiro, porradeiro. Ai, porcaria. Matei, matei, matei. Obrigado. Atrás, atrás. Eu tenho que pegar o jeito de trocar arma rápido, velho. Eu tô... Ai, tem um sniper ali em cima. Ai, caraca. Ih, eu peguei um pente aumentado. Boa. Ó, eu quero pegar aquela arma. Eu quero aquela sniper. Onde que ele tá, cara? Nossa, olha o tanto. Toma. Nossa, ele dá um brilhão antes de atirar, velho. Sim. Nossa, tem um... Ai, porcaria. Tem um mais forte ali, hein. Tem um mini-boss. Mota, tu tá lá em cima deles, moço. Mano, como é que eu uso essa porcaria de torreta? Caraca. Você tem que segurar e arremessar em cima deles. Não tava funcionando. Ai. Calma aí, moço. Ó, matei o mais forte. Ai, meu personagem tá parado. Aí. Eu tô matando o sniper lá. Calma. Caramba. Mira no cara que subiu agora. Tá. Boa, matei o sniper. Ah, véi. Nossa, véi. Foi uma bosta agora pra mim aqui. Eu não consegui fazer nada. Ué. Cara, tenta eu jogar essa torreta aí. Ó, peguei um silenciador. Deixa eu trocar aqui a habilidade. Calma aí. Ah, torreta. Hum. Foi bom a gente ter vindo aqui, hein. É, carregou. Tá. Ué, moço. Aqui. Aqui, monto. Vai, peraí. Opa, peraí que eu peguei a M5 aqui. Saquear tudo. Cadê? Aqui, olha lá na minha mão. Aqui, olha lá na minha mão. Só soltar, jogou. Uai. Uai. Eu quero aranha dessa, véi. Ah, mano. Ela chama torreta mesmo. Torreta, torreta. Tá, deixa eu ver, galera. Peraí, habilidades. Ih, rapaz. Vector 45 ACP. Tem um dano alto. Ah, vamos lá. Vou pegar. Não pode ser. Vixe, fiquei travado aqui. Bora. Olha aí, ó. Eu tentei usar e ele fez um toing. Toing. Ah, tá carregando ainda, moço. Será que eu já usei e não vi? É, esse pato colocou no chão e não viu. Porque se tu só apertar e soltar, ele deixa onde tu tá, tá ligado? No chão. E quando é que ele renasce a merleca? Ah, tem que dar um tempinho pra carregar. Entendi. Fiz o seguinte. Você pegou a cura, né? Peguei. Deixa eu trocar de novo aqui. Ah, pra pegar a granadeira, moço. Pronto. Era pra pegar a granadeira, né? É, pra não ficar com as mesmas habilidades que você. Mas a cura é interessante. Os dois T. Eu acho. O assassino, como sempre, fica lá pra trás. Eu disse que eu ia trocar habilidade, moço. Tu foi correndo, me ignorou. Ó, ó. O Benito chegou. Estou vindo. Ih, rapaz, chegamos. Quem colocou esse caminhão aí, velho? Vamos lá. Tá certo. Tem que proteger o bloqueio, então. Vamos proteger o bloqueio. Partiu. Vamos nessa, moço. Cadê os brother? Tá, 80 metros lá na frente. Vamos lá. Então partiu. Ó, tá ali. Ó, começou a aparecer os caras. Passar de cover em cover. Marcar os caras, hein? Beleza. Olha o tanto, velho. Cara, eu tô sem quase nada. Que meleca. Cara, faz o seguinte. Vamos ali pra aquele táxi. Segura o cover pra ir até o táxi e tenta jogar a torreta lá no meio. Tá. Tá, beleza. Vou tentar jogar. Tenta jogar. Oxi. O que foi? Ai. Pronto. Eu não fiquei no cover. Cara, olha lá. Ele não aceita eu fazer. Ele faz tem, tem. E, tipo... É, eu não sei, cara. Eu vou trocar essa habilidade. Tá muito bosta. Beleza. Vou colocar essa bomba perigosa aqui. Deixa eu pegar então o... Pega a josa, pô. Pega a josa, moço. Deixa eu pegar então a torreta, vai. Segura, mira e solte arremessar a bomba perigosa novamente pra detonar. Entendi. Agora eu tenho que esperar carregar ela. Tá, eu vou jogar a bomba pegajosa, vai. Aí, eu vou jogar. Bora. Boa. Foi. Ah, curti essa bomba, hein, mano. A bomba é boa. Pra caramba. Jogou com a torreta? Joguei, joguei, joguei. Vai. Vai ver Jesus. Boa. Pronto. A torreta mata muito, cara. Nossa, a torreta é muito cavalo. Acho que já era. Também acho. Torreta absurda, velho. É, moço. Ah, por que que não funciona comigo? Não sei. Será que só um pode ter torreta? É, mas eu tava sem torreta quando você... Quando você usou. Ah, então eu tô viajando. Ô, peraí. Tem um negócio aqui atrás. O quê? Tá mandando aqui atrás. Pra mim, tá lá na frente. Ah, agora foi lá pra frente. Aê, eu fui soft. Tem que passar no ponto certinho, moço. Ih, tem nego lá em cima de sniper. Tem nego lá em cima de sniper. Ui. Tu tem ainda a mira coaguei ou não? Não, cara. Tá, eu vou atirar nos caras lá. Nossa, já arrancou a vida do cara. Ai. Pronto. Esse M4 é absurdo, moço. Tá. Vamos lá. Eu tenho granada? Não tenho granada? Eu tenho granada. Matei os snipers. Matou? São só os caras da frente agora. Fechou. Calma. Vou atacar de novo a torreta, hein? Tá, vai lá. Bora. Ó, curti essa animação, hein? O cara pegou fogo e ele ficou se limpando de fogo. Curti isso. Vai lá, torretinha. Vai lá, torretinha. Eu ainda tô... Ah, já pegou. Cês acham que eu não enxargo as coisas, não, moço? O cara tá na minha frente, velho. Sei lá, moço. Bora. Ó, tem um... Tem um negócio de munição aqui, ó. Aonde? Ah, fi. Peguei quatro granadas. Aí sim. Vixe. Dessa vez tu não tá travando. É, fi. Agora vamos só. Ó, tem uma corda aí. Talvez era pra subir, mas não. Não, não é não. Não, não é não. Capitão! Ó. Estão indo em direção ao túnel. Estão atirados em todo mundo. Caraca, parece um monte de insetos. Não deixe eles passarem. Ó. Vou só tão perto. Acho que tem mais sniper ali. Ai, droga. O que que foi? Dá cover direito. Vou ativar aqui o bagulho. Boa. Matou. Bora, correu. Vamos, vamos, vem, vem, vem. Vem. Não fica de conchinha comigo, velho. Tô louco, moço. Tô entrando aqui. Você for! A Sassi tá apaixonado pelo monte aqui no jogo. Nossa. Ligou fogo até o cara. Ó, tem um ali em cima, hein. Tá. Se ele mirar pra cá... Ó, tem um cara vindo ali. Hum, bosta. Eu tô com pouca proteção. Chega aí, Sassi. Calma aí, calma aí. Deixa eu chegar aí. Tô atrás do furgão vermelho. Quanto... Vai, galera, vai contando. Quantas vezes a Sassi vai me curar, Fih? Porque... Tá virando meme esse negócio. Ó, tem um aqui na direita. Oxi! Ah, é o sniper que tá atirando tudo. Ah, então por isso que eu morro rápido. Calma, eu vou pegar o sniper ali. Morreu. O Sassi vai pegar o sniper. Matei o sniper, gente. Ô, violência. Beleza. Pronto, matou mais um. Nossa, mais inimigo, mano. Adicionais, velho. É DLC de inimigo. Sai daqui, Sassi. Vem. Joga a torreta no caminho ali, não? Eu vou lá pra cima pra jogar. Nossa, Sassi. Vou com você, então. Pera aí. Bora. Tá aqui. Torreta tá lá no meio da galera. Uhul. Come essa torreta aí, gente. E o bom é que distrai os caras também, tá vendo? Sim. Ai, ai, velho. Ai, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Morreu, né? Morreu. E eu acho que fiz merda. Ah, legal. Não, mas já tava sendo destruída. Não era pra ter jogado a torreta, era pra ter usado a 12. Entendi. Acabou? Usa o seu pulso de novo. Tem um na direita, tem um na direita. Eu não tô vendo. Eu vou pegar ele, eu vou pegar ele. Fica aí. Ah, peguei ele de novo. Ixi, velho. Tem uma porrada de sniper lá em cima. Não, não é sniper, não. Usei o pulso de novo, mano. Tá. Capitão Benítez, aqui é a Feilal. Somos agentes da divisão. Aqueles são amiguinhos lá em cima. Estou conectando você a nossas frequências pra poder direcionar o suporte pra onde precisam de nós. Isso é uma boa notícia, mas ainda temos vários ruins. Esses desgraçados conseguiram passar e estão pondo explosivos nas comportas do túnel. Fazem de tudo contra o vento e a maré. E se as bombas explodirem, a maré vai subir bem rápido. Beleza. Vamos lá. Tá ficando tenso, né? É gameplay, hein, mano? Sim, mas eu tô lendo aqui o negócio da torreta. Pra mirar, eu tô achando que você me explicou mó essa torreta. Ué, moço, se tiver no L1, você segura o L1, mira onde tá e solta. Ele arremessa. Vamos lá. Também tem... Se você tiver dando cover, é só você apertar que ele coloca onde você tá dando cover. Onde tu tá, sim. Ó, deixa eu testar aqui, vai. Vai, testa. Deixa eu chegar aí perto. Manda ver. Vamos ver, galera. Ah, agora foi. Tem que mirar não, véi. Só segurar o botão, caramba. Sim, não falei que tem que mirar. É só segurar o L1. Ah, aqui eu tô explicado. Ah, deixa eu tacar a outra também. Não, espera. Vai vir mais. Ah, é. Vai vir mais e eu vou matar. Tá certo. Meu filho, é isso. Deixa só a torreta matar. É. Pô, agora eu curti a torreta, gente. Vamos. Ó, tem que proteger agora, hein. Vamos lá. Ah, a torreta vai proteger, fácil. Onde que eles estão, moço? Enquanto a bomba desativar, galera. Eita, ela morre sozinha. É, tem tempo. Ó, tem gente vindo aqui, hein, moço. Pra trás. Pra aí por trás. Minha torreta tá quase pronta. Vixe, tão vindo por trás, moço. Uia. Bora. Ai, tem um boss ali. Morreu o boss, moço. Ai, seu boss. Na verdade. Tem um vindo da tua esquerda, moço. Calma aí que eu não... Aí, peguei. Pegou, né? Eu percebi que você pegou. É que tava com a pilota na frente. Valeu. Vocês tão vindo ainda pra aqui. Pô, usa o seu pulso aí, Joe. Tá carregando ainda. Eu vou usar a torreta, hein. Agora. Vai, torretinha. Faz a festa, torretinha. Vai, torreta. Vixe. Ô, louco. Eu vou pro carro da polícia. Tá. Eu vou pegar os itens aqui. Show. Ó, tá vindo mais, tá vindo mais. Eita, esquerda. Ai, acabou, droga. Acabou a munição. Corre. Boa, boa, boa. Torreta, torreta, torreta. Ai. Vamo lá, vamo lá. Nossa, não morreu. Tô olhando o cara lá de trás. Pra onde que ele vem. Ô, meleca. Pegar aquele lá de trás, hein, boss. Beleza. Tô atirando. A torreta tá mandando ver lá. É, a torreta tá ajudando aqui, rapaz. Rapaz, que torreta absurda. Ó, tá vindo mais ali. Vem, Assas. Tô indo, tô indo, tô indo. Ai. Bora. Arremessou a torreta de novo? Não, tô querendo umas granadas à vida. Ô, tem um psicado de RPG, velho. Ai, droga, droga. Cuidado, volta, Assas. Ele subiu nesse carro de bombeiro, mano. Vamo voltar. Quem subiu? Não, ele desceu. Tem um NPC que subiu aí. Ele desceu. Tá. Vai, torreta. Anda logo, torreta. A minha carregou já. Vou mandar uma perto de tu aí. Então manda aí. Ai, caraca. Você mandou a torreta? Mandei, mandei. Tá aí do teu lado. Boa. Nossa, tá quase sem vida, cara. Quem tá sem vida? O boss que tá em cima do teu carro aí. Entendi. Eu vou subir e matar ele. Ai, ele joga muito. Quanto! O que uma 12 na bunda não faz? Olha, em cima do caminhão aí. Puxa! Esse daí é fortinho. Ai, ele tira muita vida. É, deixa eu chegar aí. Acho que... Eu vou pro cover, hein. Correu, 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 correu. Aí tá vindo. Só vem. Só vem. Arremessar a torreta ali também. Boa, 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 boa. Bora. Arremessou, arremessou. Matei. Ah, boa. Ah, filho, gente. Tá se pancando. Irmãos torretas, moço. Irmãos torretas, é, filho. Tá quase isso. Tá aí agora. A gente pega a direita agora. É. Reabastece aqui, ó. Tem mais coisinha aqui. Munição que o peixinho deixou. Beleza, galera. Tá massa demais. Tá muito massa, cara. E aí, Joe? É Joe, ó. Desculpa. Vamos. Vixe. Abre essa bagaça, moço. Abre pra mim, moço. A porta. Uai, eu abri já. Eu tô brincando com o tio. Ah, pfff. Você não entendeu a referência, moço. Abre a porta pra mim. Tô tentando. Ó, tem uma mochila aqui, moço. Tem mochila? Cadê? Comida inatada. Peguei. Vixe. É bom pra pegar skin com os caras. Então. Ah, mas eu tô lotado já. Tem outra mochila aqui. Munição explosiva. Legal. Boa. Pô, eu já tô lotado? Como assim, moço? Caraca. Tá gordo. Tá gordo. E pior que a mochila nem tá cheia. Deve estar lotado de munição já. Tem um armário aqui, pessoal? Ou deve ter uma mochila do outro lado? Não, tem não. Tem uma mochila aqui. Ih, tem mochila aqui. Tem mochila aqui. Mas vai ter cutscene também, eu acho. Ó o cara falando. Vamos entrar juntos? Bora, bora, bora. Vai. Eita. Ó, louco. Olha essa palhaçada. Tá bom e a velha torreta. Ao mesmo tempo. Os irmãos torreta, mano. Bora, mochila. Boa. Nossa, tem dois ali também. Tô mirando pra direita, hein. Tá, tô indo pra esquerda aqui. Nossa, essa M4 é boa demais, velho. M4, velho. É que eu tô usando. Tira muita vida. Vamos lá. Pegou. Estouraram minha torreta, velho. Mataram meu filho. Tô louco. Tá. E aí, quem que... Quem que tá sendo renascido aqui toda hora, hein? Hã? Ninguém. 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 Vamos avançar? Agora só tem aquele cara. Ah, só aquele ali. Ai, caraca. Nossa, que bugue. Você é louco, cachoeira. Você viu o tiro de raspão ali, parceiro? Boa, parceiro. Ih, nasceu dois ali, velho. Calma, vou tracar com a torreta, hein. Vem. Tem um cara... Tinha. Boa. Boa. Os caras tão resistentes, mano. Tão bem legais. Valeu. Tchau, vida. Você é louco, cachoeira. Tô correndo aí também. Faz. Pra cá. Ó, tem um sniper na esquerda. Eu vou mirar nele, hein. Vai lá. Nossa, não morreu. Boa. Esse teu está IP. Você está matando ele? Calma, calma, calma. Estava batendo no... Ah, mataram. Estava batendo no... O que é triculho ali. Mataram-os, tá ligado? É, foi você que matou. Vixe. Eu morri sozinho, bicho. Porque eu nem atirei. Galera, deu pau aqui, velho. Ai. Esconde. Galera, eu não sei até que ponto vocês viram, mas... Meu HD lotou, velho. Foi paia. Mas vamos lá. Vamos continuar daqui. Que a gente conseguiu matar os caras lá. E estamos avançando na missão ainda. Tá, tranquilo. Isso aí, rapaz. Boa. O Assassin de nível. O Assassin morreu três vezes. Eu curei ele. Mentira. Ele acabou de entrar na frente da minha bala. Calúnia. Calúnia não, cara. Você não lembra? Aí, o lado bom é que é aquele negócio, né. Se você está assistindo as duas visões ao mesmo tempo, você sabe o que aconteceu. Exatamente. Você viu que eu curei ele três vezes. É ruim, rapaz. Vamos lá, galera. Eita, o que aconteceu aqui, moço? O quê? Caraca, eu fiquei desorientado eu, hein. Ah, foi isso que aconteceu comigo, saca? Tipo, uma hora. Oxi. Acho que é uma granadinha de fumaça, talvez. É, deve ter sido. Estou nível sete, irmão. Estou fiquem pra frente, rapaz. Estou nível... Estou nível seis, hein. Vai lá, capitão. Tu está na minha frente, rapaz. Corre aí. Ó, tem uns brothers aqui, ó. Eu não sei se é... Ah, olha, esse viu. Não, não é nada, não. Esse viu. Estou falando! Não tenho nada que te interesse. Não tenho nada que te interesse. Não tem interesse de nada. Não aponta isso pra mim. A sexta chave. É o chave de oito. Vamos lá. Bora. Pra finalizar, falar com o Roy. Roy. Roy Benito. O corpo do Benito. Vamos andar. Ah, a gente voltou, cara. Putz. É, voltamos pra base. É melhor ter feito viagem rápida, safado. Ih, rapaz. Ô, capitão! Tem que pensar, capitão. Deixa eu ver o que a gente vai. Sorry. Bora. E aí? É pra direita? Pra direita. Ih, essa renderização lenta. Calma aí, não aperta pra ainda. Aperta se eu quiser, capitão! Bora. Na tua contagem, moço. 3, 2, 1, capitão! Bora. Chega mais. O capitão Benites até trouxe café fresco. É que acabei de passar pelo que sobrou do Kermans. Então, estamos responsáveis por Midtown e Lower Manhattan. Basicamente porque ninguém pode sair da ilha num momento, incluindo a gente. Nosso maior problema é o pessoal ou a falta dele. Num momento, temos elementos criminosos ocupando e controlando a maioria dessas áreas. Rikers, cremadores, gangues de rua. Não tenho gente pra proteger. Uma quadra, quanto mais pra manter a ordem e a lei. Então, basicamente esses babacas estão por aí pegando o que querem e matando quem querem. Porque não temos ninguém pra detê-los. Ou seja, temos a tarefa de limpar essas áreas pra pelo menos levar comida e socorro médico. Eu não sei. Uma área desse tamanho, com tantos bandidos, eu não acho que vocês possam dar conta. Sabe, sem ofensa. Não gosto da ideia de jogar vocês pros lobos. Capitão, nós somos os lobos. É, tá. Então, talvez, vocês possam convencer a Division a mandar mais de vocês? Por enquanto, somos só nós e sem reforço. Não acredito que eu tô pedindo aos federais pra assumirem minha cidade. Se soubermos de alguma coisa, passaremos pra você. Boa sorte. Vai precisar. Vamos ver o que a gente vai habilitar de bom aqui. Tem que desbloquear aqui a ala de segurança. Qual será a habilidade que a gente vai desbloquear? Vai desbloquear... Cadê? Arsenal. Aqui. Cobertura inteligente. Primeiro, próxima dica. Reforça uma cobertura, aumentando o dano causado aos inimigos e reduzindo o dano sofrido de todos os aliados cobertos por ela. Hum... E vai ganhar uma vantagem também. Agente experiente, aumenta em 10% a experiência adquirida em todas as atividades. Interessante. Vamos nessa então, rapaz. Interessante. Vamos vazar? Já desbloqueei aqui, pronto. Vamos pra fora. Não esquece de reabastecer essa treta aí, não. Continua o bom trabalho. Bom, vamos lá, galera. Vamos lá pra fora. Começa. Acampamento do túnel do Queens. Do Queens. Vai lá, vai lá. Saí aqui, mano. Tô saindo agora. Tá, aí que tá. Já estamos 10% da ala médica, tecnológica e segurança. E agora? Tá afim de continuar na tecnológica? Você que sabe, mano. A gente vai... Cada uma que a gente vai fazendo, a gente vai desbloqueando mais atividades. É um RPG, né, cara? Conceito básico, né? Por favor. Exatamente. Mas eu tô dizendo... Eu acho que a tecnológica seria bom pra gente ficar mais forte e depois a gente vai pras outras, eu acho. E, Montan, eu não sei se tu percebeu, mas essas habilidades aqui não são só elas. Tipo, assim que a gente desbloqueia, a gente pode modificar elas, apertando o X. Vai nas habilidades lá. Aperta o Start, vai nas habilidades e olha isso. Apertar no X? Não é X ou é... Ah, a gente aumenta ela, né? Exatamente. Tem como modificar ela, é. Como é que a gente modifica? Eu não sei agora. Você tem que craftar as modificações. Agora, como é que modifica aqui? Aumenta o dano, melhoria a purificação de água. Aqui não explica muita coisa não, cara. Aqui, equipar as modificações. A gente tem que ter as modificações, né, no caso. Eu boto fé aqui aumentando os levels mesmo do negócio, que aí você pode melhorar. Ah, a gente tem que melhorar a ala de segurança pra poder... Exatamente. Então, conforme a gente vai melhorando, vai abrindo isso aqui pra gente. Eu acredito que seja isso. Eu vou colocar a cobertura inteligente aqui na minha habilidade. Vai colocar? Então, qual que tu vai tirar? A torreta ou o escudo? Eu tirei o... Eu não tava nem com... Não, a torreta ficou... Ficou, resumindo. Ficou a torreta e a cobertura inteligente. Tá, eu vou ficar com a cura e o pulso, então. Demorou. Demorou. Bom, galera, então é isso. Eu vou finalizar o vídeo por assistir. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Aumentamos a nossa ala de segurança. Vamos ver se no próximo episódio a gente aumenta de tecnologia. Quem sabe a gente não libera um Pokémon GO, né? Quem sabe a gente vai capturando Pokémon Dede Vision. Vai ser muito da hora. Valeu? Galera, 5 mil likes nessa treta. Obrigado pra você que a gente veio até aqui. Tamo junto, assassins. Valeu? Isso aí, Monta. Muito obrigado. Muito obrigado, galera, que assistiu. Não esqueçam do likezinho. E vamos nessa, rapaz. Vamos lá, super favorável. E, galera, desculpe pelo corte aí. Não sei que momento que cortou. Que momento que acabou a gravação, né? Que parou. Mas, de verdade, eu lotou. Foi mal. Isso acontece. Tá certo? Forte abraço. Tamo junto. E vamos! Vamos!